Olá nobres amigos, iluminados, seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista Vamos aqui para o primeiro atendimento Onde que é? Aqui é um condomínio de alto luxo Em Botafogo Rua Álvaro Ramos Aqui é o seguinte, eu vou para o sexto, mas tem que apertar o sete Porque o térreo aqui é zero Aqui é troca de dicróicas alógenas antigas por dicróicas LED Já troquei muitas, mas apartamento acho que tem mais de 80 Então tem que ir por parte, igual o estripador, por parte Vou trocar quatro LEDs, 30 watts cada E aqui eu vou fazer um corte numa central, sobrepor 70 Aqui para a turma do grupo que gosta de trabalhar dentro da norma Aqui não tem nada a ver na norma não Vamos agora meter pé e retornar para o bairro do Flamengo A curadora lá está, sem luz, em vários quartos Quarto, sala, uma boa parte da casa Porque um fusível de cartucho de papelão de 1960 abriu, provavelmente pela antiguidade e o desgaste da corrente elétrica Não foi nem curto-circuito nem sobrecarga Porque também ele nem detecta sobrecarga, é só curto-circuito forte mesmo E o marido da cliente já rodou mais de 40 nojas em tudo quanto é lugar E não achou Para comprar Então o que vai ter que fazer? Lá embaixo é uma chave faca trifásica Então vai ter que botar ali um disjuntor tripolar Saiu um servicinho aí para uns misericordiosos 200 reais Material por conta dele, claro, sem dúvida São 11h40, a Construir Cane Melhor loja de ferragens do bairro do Flamengo está aberto até às 13h A Moedo até às 19h e o Bazar Camilo até às 22h Então, eu hoje resolvo Resolvo, não tenha dúvida Essa aqui é a saída social Você pode ver que é É alto nível, não é para qualquer um não Próximo primeiro andar Esse condomínio aqui, no Flamengo Eu vou ver se eu mostro lá A maioria das chaves do PC Ainda é em painel de madeira Chave faca Eu acho que é Tripolar De 60 amperes O morador não está achando esse cartucho Fuzil cartucho em lugar nenhum Graças a Deus Isso é coisa de 1960 Vamos partir para a troca Botar um disjuntor tripolar Simens Triludio 200 mil O PC de luz Aqui está uma coisa muito legal De ser feito em todos eles Colocar o número Da unidade já na porta Para você não ter que ficar abrindo Porta, porta 113 Está aqui, olha Eu vou direto na porta Eu não preciso começar de lá ou de lá Vamos esperar o porteiro aí para abrir Muito bem Vou trocar Essa chave faca trifásica Por um disjuntor Simens Aqui os cabos que sobem São bem grossos Os 16 milímetros No mínimo Os cabos de entrada São mais finos Porque estão vindo do medidor Aqui ao lado O pessoal da Light Esteve aqui ainda há pouco E ele falou Para o inquilino Passar para mim Para não fazer isso Botar emenda Nos cabos que vêm do medidor Se precisar botar emenda Coloque aqui Mas emenda bem feita Porque essa aqui está Está derretendo Ok Então é isso que eu vou fazer Eu vou levar o disjuntor Mais para cima Possível E Estes grossos aqui São cabos Semi-rígidos Eu vou prolongá-los Talvez com um split bolt E cabo 10 milímetros Vou analisar Nesse antigo padrão Light De 50 anos atrás Os amarelos 6 milímetros São os Fios rígidos Que vêm daqui Na saída do medidor E o vermelho É o neutro Então Nessa época Não tinha esse negócio De cabo neutro e azul É qualquer coisa É qualquer coisa Se você estabelecer O vermelho como neutro Ele será neutro Em toda a instalação Não tem choro Não adianta Está errado Era o que era na época Mas está padronizado Finalizado Disjuntor DIN Eu puxei um pouco Esses fios rígidos 6 milímetros Tinha uma folga Pequena folga E aqui eu prolonguei Esse cabo 10 milímetros Semi rígido E coloquei Um 10 milímetros Flexível Conectores torção Que vão até 17 milímetros Está certo? Eu consegui Colocar aqui Porque esse cabo Já alguém Te cortou Alguns filetes Para entrar Naquela chave Faca Então é por isso Que deu Porque 10 e 10 20 Não daria Aqui Nesse coletor Que é até 17 milímetros Aí do lado Está bonito Sinalizinho neutro Propaganda Contato É muito importante Esse morador Aqui Ou aquele Ou aquele Ou aquele Com problema Quais são Com o eletricista Ah tem um aqui Quem é? Eu sou eletricista Caneta Escrita Definitiva Está mais bem Sinalizado Que aquela plaquinha Lá debaixo do cabo Aqui Eu chego aqui Cadê o 1103 Ah está aqui Aqui A troca Dessa chave Faca Por disjuntor Cobrei Misericordiosos E simbólicos 200 reais Em dinheiro Ok Daqui Vou partir Para a merenda É hora Da merenda Estou aqui No restaurante Pão galeto Com um Galeto Light O que é um galeto light? É um galeto Batata doce E salada Mistra Estou aqui Com suco de uva Sangre terreno Misericórdia Os trabalhos de hoje Estão Encerrados Leite Andorinha Extra Vigio em português Vamos lá uhh uvista fica contente com a melena QUE?? 認inho aqui o estou quase tendo motor de 3 pá não vou fazer mais qualquer motor de 4 pá parece que ele não fica muito legal deltalyte gp O botão de velocidade eu vou comprar no Robertinho Eu vou comprar um motor de 127 volts no Mercado Livre Se virar muito, vai dar muito trabalho Então a pá original, consegui a pá dele Pelo menos 3 tá bom Aqui é qualquer coisa Quem tiver uma garra aí Você pode montar, fazer esse mesmo, você pode juntar Comprar um motor no Mercado Livre também No Mercado Livre está um motor de 4 pá Tá com 143 E o de 3 tá 136 Se eu achar mais uma dessa completa Aí eu consigo formar de 4 pá E o de 3 tá 136 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 E o de 4 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 tá 136